Aqui em Governador Valadares, teve até perseguição a um grupo de motociclistas flagrado fazendo o famoso rolezinho. Tô usando a expressão que a polícia usa, que é a polícia que fala que é rolezinho, o pessoal chama assim, não é? É, porque eu não falo gíria aqui não, né? Um deles foi na Avenida JK, no bairro São Cristóvão, e o outro no bairro Lagoa Santa. A Alessandra Garcia tá chegando com informações sobre esse caso aí. A turma fala negócio de rolezinho, não sei o que do grau, eu sei o que, não sei o que, rolezinho tchau também. Como é que eles fazem lá? Aí, ó, barulhada pra rua fora. É isso aí, Nico, a polícia chama, né, essas ações aí de rolezinho, são ações que um grupo ali se reúne pra praticar, né, fazer o chamado grau. Fazer essas ações aí onde eles desafiam não só as leis, né, as leis de trânsito, mas também a vida, porque se arriscam ali em manobras arriscadas, né, empinando, se equilibrando em uma roda só, como a gente vê aí nessas imagens. Aqui em Governador Valadares, a polícia fazia o patrulhamento no bairro Lagoa Santa durante a madrugada, quando viu o motociclista fazendo exatamente essas manobras perigosas, né, o grau, equilibrando ali em uma roda. A polícia, então, foi atrás, começou a perseguição, que seguiu por várias ruas, avenidas da cidade, foi pra vários bairros. E o tenente José Otávio Júnior, que está à frente aí dessa ocorrência, vai explicar pra gente como que aconteceu, né, como que seguiu aí essa ação e também o que a polícia fez diante dessa situação. Vamos ouvi-lo nesse momento. Desde dezembro nós estamos combatendo essa prática criminosa que vem sendo disseminada na cidade, que é a prática, né, das manobras perigosas com motocicletas, com bicicletas, com bicicletas motorizadas. E é uma tônica da sociedade que está assustada, com medo, né, dessas pessoas aí que estão aventurando o trânsito, levando perigo. Essa madrugada nós prendemos dois importantes, né, autores aí de rolezinho, estavam praticando essa atividade criminosa ali na Avenida JK, foram presos, estão sendo autuados neste momento na delegacia. Tivemos também um monitoramento lá no bairro Lagoa Santa, onde os populares lá reclamam da presença dessas pessoas, aterrorizando quem está fazendo caminhada, quem está praticando lazer. Nós também fizemos uma boa apreensão lá. Estaremos desdobrando novas operações pela cidade aí nos próximos dias, a fim de inibir a prática desse crime de trânsito aí. Nós acabamos de ouvir aí, Nico, então, o policial militar, né, o tenente José Otávio, que deu outros detalhes pra gente. No caso dessa ocorrência também, esse motociclista que foi autuado pela polícia, ele caiu da moto, ele se feriu ali durante essa perseguição, e ele foi encaminhado ao hospital e foi, né, autuado, assim como a motocicleta dele também foi apreendida. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Alessandro, por sua informação. Mas que dia que vai parar isso, hein, gente? Que dia que vai parar isso, hein? A minha geração tinha diversão mais... Obrigado, viu, Alessandro? Tinha diversão melhor, sinceramente. Não é puxar o saco da minha geração de 1972, não. A gente tinha mais bom gosto. Até mais.